Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com o governo agora. Pacientes do SUS impossibilitados ou com dificuldade de se locomover até uma unidade de saúde passarão a contar com mais 410 equipes de profissionais especializados no tratamento domiciliar. Para isso, o Ministério da Saúde vai repassar mais de R$ 160 milhões a 210 municípios. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais que darão suporte a pessoas acamadas. A ação pretende reduzir a demanda por atendimento nos hospitais e diminuir o tempo de internação de usuários no SUS. Com isso, o país passa a contar com 1.157 equipes de saúde domiciliar. Seja de férias ou a trabalho, o atraso nos voos é algo que irrita os passageiros, não é? Mas, segundo uma pesquisa feita por uma consultoria britânica, nove aeroportos brasileiros estão na lista dos mais pontuais do mundo. Entre eles, o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, com mais de 81% dos voos no horário. Na categoria de aeroportos grandes, além de Guarulhos, também se destacam os aeroportos de Brasília, em quarto lugar, e de Congonhas, em São Paulo, em décimo segundo lugar. Recife, Galeão, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Minas Gerais e Santos Dumont, também na capital fluminense, aparecem entre os mais pontuais no grupo de aeroportos médios. E na categoria de pequenos aeroportos, Fortaleza, no Ceará, ocupa o décimo primeiro lugar em pontualidade. E Curitiba, no Paraná, o décimo oitavo. Produtores rurais brasileiros já utilizaram quase metade do dinheiro disponibilizado pelo governo para financiar a safra 2019-2020. Os empréstimos feitos de julho a dezembro de 2019 totalizaram 108 bilhões e meio de reais e representam quase a metade do valor disponibilizado para financiar a safra atual. A maior parte dos recursos foi utilizada em operações de custeio, comercialização e industrialização. Os empréstimos para custear a safra tiveram um aumento de 5% em relação à safra passada. Já as contratações para investimento tiveram um aumento de 19%, sendo que a parte tomada por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural teve um crescimento de 49%. O governo agora termina aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!